Pessoal, bem-vindo ao Neon Recap, deixa aquele like lendário e inscrevam-se para não perderem as novidades. E fiquem ligados, o nome da obra vai aparecer no canto superior. No coração do Império de Rasha, um reino governado pelas quatro grandes famílias ducais, o poder sobrenatural é a moeda mais valiosa. Cada família é abençoada com um dom único que passa de geração em geração, a metamorfose ser dia, o insight gerer, a força brete-rodwig e o domínio do gelo esma. Esses dons não apenas os elevaram ao prestigioso título de duque, mas também os amaldiçoaram com uma vida de tormento sob o peso da al, uma energia sombria que se intensifica com cada uso de suas habilidades. No centro dessa teia de poder e maldição, está o de um, a curandeira cujo toque pode dissipar a escuridão da almirante mas sua dádiva é também sua maldição, pois a leva a um destino trágico. A narrativa se desdobra com a urgência de um grito cortando o silêncio, um homem repreende uma jovem, chamando-a de criada e questionando sua agilidade apesar da fome. Ela foge, desesperada para escapar do alcance de seu tio, ansiando por acordar de um pesadelo que se tornou sua realidade. Com o coração pesado, ela implora por salvação, refletindo sobre os anos de sofrimento desde a morte de sua mãe. As vozes ao redor sussurram julgamentos, enquanto um homem proclama a disponibilidade de uma serva jovem e submissa. A jovem, impotente diante da crueldade, é atacada por um homem que a chama de parasita. No auge de seu medo, um estranho intervém, questionando o assédio a uma criança inocente. Ele estende a mão, oferecendo um caminho para a liberdade. Este é o começo de uma jornada épica, onde o destino de uma curandeira entrelaça-se com os segredos de um império e o coração de uma rebelião. Com um olhar que carregava a fragilidade de sua esperança, ela encarou os olhos do homem que prometia ser sua salvação. A jovem, chamada de Rudi por ele e Agnes por outros, foi instruída a fechar os olhos e visualizar a purificação de seu ser. Confusa e atormentada pela dor, ela hesitou, incapaz de compreender ou realizar o que lhe era pedido. Mas o Duque Ger, impaciente e voraz por poder, não se importava com o seu sofrimento. Ele a forçou a continuar, rindo cruelmente ao sentir o auge desaparecer de seu corpo. A vida de Rudi havia sido uma série de fugas e capturas, cada vez mais desprovida de gentileza, até que a esperança parecia uma memória distante. Em seu momento mais sombrio, ela desejou não sentir mais dor, e então, tudo escureceu. Ao despertar, Rudi se encontrou em um lugar estranhamente familiar, livre da dor que a consumia. Mas a realidade logo se impôs quando uma mulher, sua tia, irrompeu no quarto, exigindo que ela preparasse o café da manhã, indiferente à notícia da morte de sua mãe. Confusa e chocada, Rudi questionou a verdade por trás das palavras de sua tia, enquanto a realidade de seu novo começo, ou seria um retorno ao passado? Começava a se desenrolar diante de seus olhos. Este é o ponto de virada na história de Rudi, onde o passado e o presente colidem, e o destino oferece uma segunda chance, talvez para corrigir os erros ou para enfrentar os mesmos demônios sob uma nova luz. Com um suspiro pesado, a tia lançou a pergunta que ecoou no silêncio, você realmente não se lembra do que aconteceu ontem? O coração da jovem disparou, um tambor frenético contra seu peito, enquanto a dúvida cruel a assaltava, sua mãe teria falecido na véspera? Não, era impossível, e sua mãe partirá deste mundo quando ela tinha apenas sete anos. Seria tudo um sonho? Ela cerrava o punho, sentindo a realidade palpável de seu último suspiro. A ansiedade tomava conta de seu rosto, não, ela não poderia ter voltado no tempo, para antes de conhecer o enigmático Duque Ger. Num ímpeto, ela se ergueu, tomada pela certeza de que precisava escapar. Com um empurrão, afastou a mulher e correu para a liberdade, deixando para trás um grito confuso. O que aconteceu com você? Ela sabia que a fuga era sua única salvação antes que seu tio a entregasse ao destino. Se o Duque a encontrasse, o futuro sombrio se desenrolaria mais uma vez. Seu tio a perseguia, mas ao encará-lo, ela jurou que não seria uma peça em seus jogos mortais. Então, o inesperado, ao esbarrar em um estranho, ela tropeçou e caiu, um gemido de dor escapando de seus lábios enquanto murmurava um pedido de desculpas. Ao levantar os olhos, ela recuou, diante dela estava um homem que estendia a mão, um gesto de ajuda que ela temia aceitar. Sua graça, por que não verifica se algo lhe foi subtraído? Ela tentou se afastar, mas foi detida pelas palavras tranquilizadoras do Duque, deixe-a ir, tenho tudo o que é meu. Antes que seu tio pudesse reivindicá-la, ela se afastou, mas ele insistiu, eu a entregarei amanhã, ela escapou de mim. O Duque, confuso, questionou suas intenções. Ele observou a jovem, que recuava temerosa, antes de se ajoelhar e perguntar sua idade. Não tenha medo, disse o homem ao seu lado, diga-nos quantos anos você tem. Tremendo, ela confessou, tenho sete anos. O Duque, então, percebeu que ela era mais velha do que aparentava. Ele percebeu a fragilidade dela, tão delicada que o fez pensar que ela não passava dos cinco anos. Na sua mente, ela era dois anos mais nova que Theon, e por ser tão pequena, tinha certeza de que Theon teria paciência com ela. Estendendo suas mãos, ele a convidou suavemente, você gostaria de vir comigo? Prometeu levá-la se fosse seu desejo. Ela, surpresa, questionou se ele falava sério. Seu companheiro apenas deu de ombros, resignado com a impulsividade do amigo. Ela sabia que naquele momento, a escolha era uma ilusão. Se recusasse a mão estendida, seria capturada pelo tio e o ciclo infernal se repetiria. Preferia a morte a reviver tal tormento. Com uma voz trêmula, ela perguntou se ele a machucaria, mesmo que implorasse que não. O Duque lançou um olhar gélido ao tio, que recuou instintivamente. Como ele pôde maltratá-la assim, pensou alto. Erguendo-a em seus braços, jurou protegê-la de qualquer mal. Ela se agarrou ao casaco dele, sinalizando seu desejo de acompanhá-lo. Ele se afastou com ela, determinado, e ordenou que Jed resolvesse o resto. Tudo bem, respondeu Jed, antes de ser interrompido pelo tio, que gritava em protesto. Ela é minha sobrinha. Mas Jed já estava à sua frente, questionando se ele realmente queria discutir os detalhes, enquanto pressionava seus ombros. O tio estremeceu de medo. Na carruagem, o Duque refletia. Quanto mais observava a jovem, mais ela lhe parecia um coelho de poeira, inofensivo e assustado. Ela o chamou, nervosa, você é um Duque, não é? E começou a adivinhar sua origem, ser dia, Rodvick, esma. Ele sorriu, surpreso com sua perspicácia, e confirmou ser um Rodvick, embora curioso por ela ter esquecido de Jar. Ao se apresentar como Blake Rodvick, ela sentiu um arrepio de medo. A fama dos Rodvick como mestres assassinos era conhecida por todos, com sua habilidade sinistra de controlar a respiração alheia. Blake, conhecido por sua frieza glacial, poderia ser tão impiedoso quanto o Duque Ger, pensou ela. A necessidade de vigilância era constante, um deslize e ele descobriria que ela era uma Rudon. Lutando contra o sono, ela esfregou os olhos cansados. A agitação da manhã cobrava seu preço, e seus olhos pesavam, fechando-se apesar de seus esforços. Blake observou-a adormecer, pensando que, apesar de sua juventude, sua inteligência era evidente. Ele tinha esperanças de que ela traria a paz que Teon tanto precisava. Em meio a flabáquias turvos, ela ouviu passos. Seria o Duque Ger? Duas vozes discutiam seu destino. Devemos levá-la, perguntou um. O que mais podemos fazer, respondeu o outro, todos os tesouros já foram saqueados. Eles sabiam que ela era uma Rudon, e isso valia uma fortuna. Enquanto ponderava sobre seu futuro incerto, ela tossiu sangue, e os homens hesitaram, temendo uma doença contagiosa. Ela caiu, desejando que o medo os afastasse. Então, um vento frio soprou, e ela sentiu o al denso, um sinal de outros usuários de habilidades. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios, eles precisavam dela, independentemente de sua condição ou da dor que sentia. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina enquanto o Duque, com um gesto terno, as enxugava. Que tormentos você já enfrentou, pequena, ele murmurou, perdido em pensamentos. Lentamente, ela abriu os olhos, confusa e assustada, apenas para encontrar o olhar atento de uma mulher desconhecida. Quem é você? Ela exclamou, recuando. Sou Ana, a mulher respondeu com um sorriso acolhedor, e você está segura aqui, na propriedade dos Rodvick. Eu cuido deste lugar. A menina, percebendo que poderia ter sujado o sofá, saltou apressadamente, desculpando-se com uma voz trêmula. Ana, ouvindo as palavras da menina, sentiu uma pontada de tristeza. Uma criança não deveria falar assim, ela pensou. O estômago vazio da menina roncou, quebrando o silêncio. Ana riu gentilmente e acariciou sua cabeça. Você deve estar faminta. Vou preparar algo para você comer. Fique aqui, eu volto logo. E com isso, Ana saiu, fechando a porta atrás de si. A menina se repreendeu por seus erros, adormecer na carruagem, sujar o sofá, sua ansiedade crescia. Ela sabia que precisava manter a calma, ser expulsa não era uma opção. O duque Ger poderia encontrá-la, e ela sabia que os Rodvick e Ger não se davam bem. Posso me esconder aqui, ela pensou, até que eu possa sobreviver por conta própria. Foi então que uma voz a surpreendeu. O que temos aqui? Era Theon, olhando para ela com curiosidade. Parece que meu pai trouxe outro perdido para casa. A menina o observou, notando a aura de Al que o cercava. Será que ele também é um usuário de habilidades dos Rodvick? Ela se perguntou, enquanto uma nova onda de incertezas invadia. Então ele deve ser Theon Rodvick, ela entende que ele deve estar sofrendo muito. Ela rende os dentes de frustração ao perceber que precisa fechar os olhos para isso. Ela está ciente de que se descobrirem que ela é uma Rudon, sua vida passada se repetirá novamente. Anna volta com comida e percebe Theon, perguntando quando ele chegou, com um olhar aterrorizado, implorando que ele não estava pensando em usar sua habilidade. Ele a encara, questionando se ela se tornou tão audaciosa a ponto de tentar dar lições a ele, perguntando desde quando ela era sua professora. Ela se curva, afirmando que não era sua intenção e pede desculpas. Ele parece irritado enquanto sai, mas antes de virar-se, pede a ela para se apressar e dar um bom banho na garota porque ela está fedendo. Ele fecha a porta com força enquanto Anna sugere que comam depois que ela se lavar. Depois de um tempo, os olhos de Anna brilham de admiração ao questionar se ela sempre foi tão adorável. A criança parece ter uma expressão silenciosa no rosto, e Anna a abraça, dizendo ser uma pena que ela tenha vivido escondida assim. Anna acha ela realmente fofa e se pergunta por que sempre a chamaram de suja e fedida. Nesse momento, alguém bate na porta, Jerry rompe perguntando o que aconteceu com a criança que sua graça comprou. Ele olha para ela antes de começar a procurá-la, perguntando onde ela foi. Anna acha isso muito engraçado. Ele olha para a criança, mencionando que ela esteve ali o tempo todo. Ele brinca com ela, mencionando que agora que o coelhinho de pó andante se tornou uma moça, não é de se admirar que ele não a reconhecesse. O mordomo se apresenta, trazendo uma mensagem de sua graça, confirmando se a jovem tem um nome. Se não tiver, ele gostaria de lhe dar um novo. Ela tenta pensar em um nome, lembrando que sua mãe e seu tio sempre a chamavam de a criança ou parasita, e quando foi para a propriedade Ger, a chamaram de Agnes, mas ela não quer ser chamada assim. Ela aperta o punho antes de dizer que não tem nome. O mordomo entende e informará a sua graça que ela precisa de um novo nome. Gede acha uma boa ideia, dizendo que ela precisa de um novo nome para acompanhar sua nova vida. Ela olha para a Anna, que explica que a maioria das pessoas no estado de Rodvick recebe seus nomes de sua graça, como um presente para aqueles que desejam esquecer seus eu passados. Anna sorri, perguntando à criança se ela não está ansiosa por sua nova vida também. A criança cora levemente enquanto olha para a Anna. Já é noite quando Gede diz ao Duque que a criança está absolutamente adorável agora que foi lavada e pede para dar a ela um nome bonito. Ele também informa que, conforme ordenado, investigou o tio dela e fica chocado ao dizer que o abuso ultrapassou todos os limites. Ele afirma que não pode deixar isso passar pelo bem do futuro da menina. Blake pergunta o que Gede quer dizer com ultrapassou todos os limites e como ele a criou. Gede responde que não tem certeza se isso pode ser chamado de criação. Aparentemente, a mãe da criança deu à luz sozinha na rua porque não tinha para onde ir, exceto para seu irmão chamado Tamber, para viver com ele. O problema era que a mãe não estava em um estado mental adequado para criar uma criança, então Tamber acabou tendo que cuidar dela. Ele alimentava a criança apenas o suficiente para que ela não morresse de fome e a emprestava para mendigos em troca de dinheiro. Ele dizia que ter uma criança junto enquanto mendigava despertava simpatia. Mais tarde, quando a menina era grande o suficiente para falar e obedecer ordens, ela era obrigada a fazer todas as tarefas domésticas sozinha. Aparentemente, os vizinhos não têm um galo há anos. Gede suspira enquanto relata que o som de Tamber batendo na criança ao amanhecer servia como alarme. Ele também menciona que Ana disse que a menina se recusava a sentar porque uma criada como ela não poderia sujar o sofá. Ele supõe que o motivo para ela pensar assim seja devido à sua criação infeliz, ela certamente teve uma vida difícil. O Duque pensa sobre isso, ponderando se essa propriedade pode ser tão infeliz para aquela menina quanto foi para sua mãe. Ele escreve algo enquanto diz a Gede para entregar isso para a criança na manhã seguinte e que ele não deveria abrir o envelope até então. Gede pergunta se esse é o nome da criança. O Duque sorri enquanto menciona que somente ao ler o nome dentro do envelope ela se tornará dela, e se ela não conseguir ler, então Gede deveria dar a ela um nome adequado. Gede pergunta se ela precisa ler sozinha. Ele afirma que, crescendo em um lugar como esse, ela não poderia ter recebido nem mesmo informações básicas, quanto mais aprender a ler. O Duque recosta-se enquanto afirma que isso é verdade na maioria dos casos, mas há algo diferente sobre essa criança na carruagem. Ela perguntou o que aconteceu com seu tio, ele respondeu que eles garantiram que ele nunca mais se mostrasse na frente dela. Ela mencionou que isso significa que ele está morto. O Duque perguntou se ela sabe o que significa morrer, e ela respondeu que morrer significa que tudo acabou. Ele sabe que, julgando pelo modo como ela pensa, ela não parece uma criança típica, ele sabe que ela está bem além de sua idade. Talvez ele então pede a Gede para fazer como ele diz, e depois que ela receber seu nome, ele deve pagar uma visita ao seu tio. O Duque menciona que Gede disse que ele gosta de dinheiro, certo? Ele afirma que ele nunca mais será capaz de trabalhar um dia em sua vida, então Gede deve garantir que ele seja compensado. Gede concorda, mencionando que, claro, porque essa criança agora é um membro da casa Rodvick também. Enquanto isso, Ana está dormindo, mas a menina está acordada, pensando que pensava que seria mais assustador aqui, já que essa família é famosa por seus assassinos, mas todos parecem realmente gentis. Ela aperta o punho sabendo que eles até têm uma cama para dormir, e faz muito tempo desde que ela dormiu em uma cama tão boa. Sua atenção se volta para a janela quando Thun aparece. Ela se levanta e pergunta quando ele chegou, percebendo que nem estava dormindo, mas nem notou sua presença. Ela acha impressionante. Thun olha para ela e diz olá, filhote, o que a deixa confusa. Ela faz um bico e pergunta por que ela é um filhote. Ele sorri e responde que é porque seu cabelo é como o pelo de um cachorro. Ela os toca e diz que não são tão ruins assim. Ele começa a se aproximar dela e pergunta se ela não tem medo dele, puxando uma adaga enquanto menciona que ele é Rodvick. Ele aponta a adaga bem perto do pescoço dela e diz que, assim como agora, ele poderia se aproximar sorrateiramente e matá-la sem que ela jamais percebesse, sempre que quisesse. Ela pondera que ele é um mentiroso, pois quando usuários de habilidades realmente querem matar alguém, eles emitem uma aura vermelha sangue, mas ela não vê nada assim nele. No entanto, o fato de ele estar ameaçando-a dessa forma faz ela perceber que ele quer que ela tenha medo dele. Ela pede, implora para que ele não a esfaque. Ele nota que ela não parece assustada de forma alguma e se pergunta se ela está debochando dele. Decide esquecer e não ler demais nisso. Ele se vira, pensando que essa ameaça deveria ser o suficiente para fazê-la fugir, assim como todas as outras crianças que o Duque trouxe aqui. Ao se aproximar da janela, diz a ela para sumir até amanhã. Ela pergunta por que ele quer que ela vá embora. Ele sobe na janela e diz que é porque ele odeia pessoas. Já é de manhã e ela está tomando café da manhã, ainda pensando sobre a noite passada e se perguntando por que ele odeia pessoas. Em sua vida passada, ela nunca ouviu falar sobre outras famílias em detalhes, então ela não faz ideia de que tipo de pessoa ele é. De repente, percebe Ana olhando para ela. Ana menciona que ela é a coisa mais fofa quando está comendo, fazendo-a corar. Ana pergunta se está gostoso e se ela está feliz ou quer mais. Ela continua a comer quando Gede entra e diz a Ana que ela vai fazer ela engasgar com seu pão ao fazer tantas perguntas. Gede afirma que trouxe o novo nome dela. Ela tem o envelope em mãos e pergunta se o novo nome está dentro deste envelope. Ele confirma e pergunta se ela não está animada. Ana sussurra e pergunta se o Duque realmente só vai dar a ela esse nome se ela puder ler sozinha. Ana acha isso cruel, mesmo que ele esteja apenas brincando. Gede diz a Ana para não se preocupar, pois ele já pensou em um nome bastante bom. O mordomo se pergunta o que o Duque pode estar pensando. Os três estão ansiosos pelo novo nome quando ela menciona que acha que deve haver algum engano. Ana pergunta se ela não consegue ler. Ela responde que não é isso, mencionando que diz que seu nome é Turish Ludwig, mas ela sabe que não é assim. Ela lê novamente e vê Trit Ludwig. Ana fica surpresa que ela realmente consiga ler. O mordomo a parabeniza por ganhar uma nova identidade e a chama de senhorita. Ela se pergunta por que ele está a chamando assim. Olha para os papéis novamente e se pergunta se este é realmente o seu nome. Não pode deixar de pensar por que deram a ela esse nome. Logo o Duque entra e pergunta se ela descobriu seu nome. Ana abaixa a cabeça em respeito e responde que sim. O Duque inclina levemente a cabeça para olhá-la e comenta que ela parece mais limpa do que antes. Ele agradece a Ana por trabalhar duro, e ela cora e sorri, dizendo que não é nada. Enquanto isso, Gê se pergunta se ele vai dar a essa criança o sobrenome Ludwig. Trit, hesitante, encontra o olhar dele e murmura que tem uma pergunta. Ela pergunta por que é uma Ludwig. Sua pergunta é respondida por outra, ela não gosta disso? Ela pensa que a oportunidade de mudar de uma plebeia para uma nobre é rara. Além disso, ela está se tornando uma nobre e se juntando a uma das quatro famílias duques. No entanto, e se tudo isso for um plano para aprisioná-la sob o disfarce chamado família? Ela acredita que não há melhor desculpa do que a família para fazer esse tipo de coisa, não importa o quão mal o tio a tratou. Os vizinhos sempre ignoraram e viram isso como um negócio da família, assim como o Duque Gê. Ele disse a ela para vê-lo como família no início, mas para ela, família é apenas uma corrente conveniente para as pessoas que querem prendê-la. Ela não pode deixar de ficar suspeita do Duque Ludwig. De repente, ela entra em um estado de pânico tão profundo que o Duque Lockwood chama repetidamente seu nome para trazê-la de volta à consciência. Ele pergunta se ela está bem, pois ela não parece bem. Continua, perguntando se ela não gosta do nome, mas para ao ver sua condição. Ela não pode deixar de soluçar e tremer. Pensa no que fazer, não consegue parar esses soluços. Ela tenta dizer a ele que não consegue parar de soluçar. Ele compreende a situação e gentilmente coloca a mão em sua cabeça, instruindo-a calmamente que primeiro ela deve se acalmar, e então para. Ela se pergunta se ele usou seu poder. Ana e Ger também estão chocados. Ela se pergunta se ele usou seu poder apenas para parar os soluços dela, mesmo sabendo que isso criaria uma aura escura e encurtaria sua vida. Ela se pergunta se ele descobriu que ela é Aron na última vida. O fato de o Duque Ger reconhecer Ardon prova que ele é o único que tem uma boa visão. Mas olhando para o Duque Ludwig, que também apontou a localização de seu castelo, ele pode ter sabido que ela é Aron e queria aprisioná-la, ela pensa. Mas como ela confirma isso? E voltar ao passado mudou algo? Não, é cedo demais para ter certeza. Embora ela tenha escapado, ela está ciente de que, se for pega pelo Duque ver novamente, acabou. Finalmente, ela diz a ele que não odeia o nome, está satisfeita com esse nome. Ele diz que é bom e a pega nos braços, instruindo-a a chamá-lo de pai a partir de agora. Seus lábios se separam em surpresa e seus olhos se arregalam ao pensar em suas palavras. Mais tarde, na sala de estudo, Ger pergunta se ele realmente vai adotar essa criança. Mas ele faz uma pergunta própria, há algum problema? Ele responde que não é realmente um problema, mas avisa que os rumores certamente se espalharão porque a família Ludwig não tem problema com a herança e ainda assim acolheu uma garota comum. Ele também acredita que as outras famílias duques ficarão de olho nela, mas sorri, questionando o que aquelas pessoas incompetentes podem fazer. No entanto, Ger diz que, acima de tudo, está preocupado com o jovem mestre. Ele se pergunta como ter uma irmã afeta ele. Então questiona o que acontecerá se ele, mas não consegue dizer isso e acaba dizendo que provavelmente não a matará, mas acredita que também pode haver essa possibilidade. O duque se levanta e responde que Dion está extremamente isolado no momento, mais do que qualquer Ludwig. Ele acrescenta que se a criança quiser viver e liderar uma família duque no império, ele não pode estar nesse estado atual, e Tritt terá uma boa influência sobre Dion. Jed finalmente percebe que não há mais como voltar atrás. Ele adotou uma filha no final, mas está ciente de que isso não se trata apenas de adotar uma garota, e se pergunta que tipo de vento está soprando em direção a eles. Ele sabe que normalmente é uma pessoa sem expressão, é como se estivesse sendo guiado por alguma força. É quando a porta se abre e a empregada corre para informá-los que o jovem mestre e a jovem estão chegando. Foram embora, pegando ambos de surpresa. Por outro lado, Tritt se pergunta para onde ele está a levando. Ele deve ter ficado irritado ao ouvir que teria uma irmã. Ela puxa sua manga e o chama de irmão, dizendo que seus pés estão doendo e pedindo para voltarem. Ele reage bruscamente, perguntando por que ela o chama de irmão e o que os pés dela têm a ver com ele. Ela repete que está doendo e lembra que ele disse odiar humanos. Ela revela que também odeia algo, como ele. Intrigado, ele pergunta o que ela odeia. Ela sussurra com voz baixa, dor, ela a despreza. Os homens do Duke informam que o jovem mestre foi encontrado na entrada da floresta dos monstros. Jet pergunta o que devem fazer agora. Ele responde que é óbvio, trazer as crianças de volta imediatamente. Jet entra em pânico, pois é quase seis horas e a entrada da floresta vai fechar, tornando-se um labirinto à noite. O Duke afirma que eles precisam ser rápidos e que Dion pode se proteger com sua magia, mas a criança está definitivamente em perigo. Jet sugere usar seu poder nesse caso. O Duke afirma que ela é a criança que ele trouxe de volta e ele deve assumir a responsabilidade. Enquanto isso, ela explica a Dion que odeia tanto a dor que queria fugir várias vezes. Ela revela que quase morreu uma vez, mas sobreviveu, ó surpreendendo. Ela conta como algumas pessoas que usam magia a encontraram, reconhecendo Dion entre elas, e pergunta por que ele estava lá. Ele dramaticamente coloca a mão na cabeça e murmura que seu desejo se realizou porque ela rezou a Deus. Se for verdade, ele é cruel por não ouvir suas preces. Ela pergunta o que ele rezou. De repente, ele vira as costas, dizendo que ela não precisa saber. Ela pondera se ele teve uma má experiência na vida. Ela o cutuca brincando e pergunta se pode rezar por ele. Ele responde que não, mas suas bochechas coram. Ela percebe que a atmosfera está melhorando. Ela pergunta por que estão indo para a floresta. Ele responde que é para entregá-la aos monstros. De repente, ela entra em pânico e acaba puxando seu cabelo. Ele grita, perguntando o que ela está fazendo. Ela solta e pede desculpas, segurando alguns fios de seu cabelo. Então, ela percebe algo. Não é culpa dela, certo? Ela pensa que ele é quem está entregando aos monstros, tremendo e com os olhos lacrimejantes, ela pergunta se ele vai deixá-la morrer. É por ela ter aceitado o sobrenome Ludwig? Evitando o contato visual, ele diz que não, que não quer matá-la, estava apenas tentando assustá-la. Ela pensa então que é verdade, esse garoto queria matá-la. E agora, o que ela faz? Ela morde o lábio inferior, expressando que só quer viver, é tão injusto. De repente, ela irrompe em lágrimas, confusa. Ele questiona porque ela está chorando, e ela responde que não esperava se tornar uma Ludwig, mesmo que ele não a expulsasse, ela ainda fugiria em alguns anos. Ele segura seu rosto com as duas mãos, admite que estava errado, pede desculpas e a chama de cachorrinha enquanto implora para que pare de chorar. Ela pede para não ser chamada de cachorrinha, não tem pelos de cachorro. De repente, suas atenções são atraídas por algo enquanto ouvem uma comoção próxima, a árvore começa a se mover por conta própria. Ele a empurra para trás dele. Ela pergunta se ele viu aquilo, a árvore se moveu. Ele pragueja baixinho, se pergunta se já é hora. Quando as florestas estão prestes a fechar, os animais começam a aparecer e se reúnem na frente deles, indicando que não tem muito tempo. Ele segura a mão dela, chamando-a de cachorrinha para chamar sua atenção, instruindo-a a se tomar com expressões sérias no rosto, deixando-a ciente da gravidade da situação, quer que ela corra na contagem de três. Ela concorda e ambos começam a correr após a contagem de três, no entanto, uma criatura monstruosa com uma língua gigantesca saindo da boca, saliva jorrando, começa a persegui-los. Ele utiliza seu poder para derrotá-la, fazendo-a tombar e cair no chão, mas atrás deles mais criaturas se juntam, formando uma presença ameaçadora novamente. Ele a empurra para trás dele, assumindo uma postura protetora. Desta vez, ele entra em batalha com vários oponentes, criando uma luta desigual, mas emerge vitorioso. No entanto, seus poderes estão completamente esgotados por agora, deixando-o tonto e exausto. Ele se ajoelha sussurrando que provavelmente acabou. Ela o segura e pergunta se ele está bem. Ele diz à sua cachorrinha que se mais monstros vierem, ela não deve se preocupar com ele, apenas fugir, e pede que ela aguente assim até de manhã, então ela pode sair da floresta. Ela exige que ele não diga mais nada, o abraça, mas avisa que se acordar e ele ainda estiver ao seu lado, ela está seriamente pensando em matá-lo. Ele já está perdendo a consciência, ela o sacode para que permaneça acordado e diz para ele acordar. Ela percebe que a aura negra está se espalhando por toda parte, se pergunta o que fazer. Ele usou o poder demais, não pode deixar Dion para trás e escondê-lo. Dion deve estar seguro até de manhã, não importa o que aconteça. A única coisa que ela pode fazer agora é purificar a aura negra de Dion, no entanto, ela revelará sua identidade e como ariam se fizer isso. Confusa, ela se pergunta o que fazer agora que ele perdeu a consciência, então ela coloca a cabeça dele em seu colo. Ela olha para ele e pensa que, no início, sua vida deveria terminar na masmorra da casa do Duque. Coisas como um novo nome ou uma família pareciam como um sonho, então mesmo que ela retorne à realidade de estar aprisionada em uma masmorra, não é fácil, mas ela ainda espera que seja breve, porque mesmo que não pareça real, ela ainda tem um pai e um irmão mais velho, isso é suficiente para ela. Ela decide que tentará salvar seu irmão, não importa o que. Passou pouco tempo, mas ela ainda está grata. Coloca a mão em sua cabeça para realizar sua home, mas antes que possa fazer isso, uma comoção chama sua atenção, e ela pergunta quem está lá. Uma luz dourada e radia do nada, é Ridum. Ridum diz à criança para fazer um contrato com ela. Se fizerem um contrato, poderão sair. Ela diz para a criança fazer isso e trazê-la para o mundo deles. De repente, um lago aparece, deixando Trit confuso. Ridum pergunta se ela pode ouvi-la falar, instruindo-a novamente a fazer um contrato com ela. Trit questiona o que ela quer dizer com fazer um contrato e sobre o que ela está falando. Ridum pergunta se ela é uma idiota. É obviamente o contrato da estrela Ridum e a pressiona porque, se a maior estrela vier, estarão em apuros. Aquela grande estrela despreza contratos, então, se a vir, pode se livrar dela. Trit não entende o que é a maior estrela e o que é esse lago de repente. Ridum os assusta ao dizer que a grande estrela está aqui e pedindo-lhes para se esconderem. A maior estrela chegou. Trit olha cuidadosamente para a maior estrela e fica surpreso ao ver que é a estrela Ridum. Ridum diz que não é de se admirar que ela tenha se sentido estranha, ela sabe agora. Ela pergunta a Trit se não é a primeira vez dele, e ele está satisfeito. Trit está ciente de que dizem que a maior estrela é Ridum, então ela tem que curar o Ridum antes que algo aconteça com ela. Ela começa a curá-lo, mas dói e machuca, mas ela não desiste, determinada a terminar. Por outro lado, Jet mata o monstro com um golpe, sentindo-se orgulhoso de si mesmo. Ele pergunta ao seu mestre se ele foi legal lá atrás, certo? No entanto, quando olha para o mestre, vê que ele já derrotou vários deles e estão empilhados uns sobre os outros. O duque pergunta o que ele disse, não se sentindo mais orgulhoso de si mesmo. Jet responde que não disse nada. O duque então lembra que provavelmente é lua cheia, então há significativamente mais monstros. No entanto, a mente de Jedi está em outra coisa. Ele parece hesitante em perguntar, mas ainda assim pergunta, e se o jovem mestre tiver abandonado a criança. O duque o defende, dizendo que ele pode não gostar de humanos, mas não é uma criança cruel. Quando a lua cheia, a floresta é mais perigosa do que o normal, ele sabe muito bem disso e espera também. De acordo com Ana, o jovem mestre disse que a jovem senhora é picante, então ele pensou que isso poderia acontecer. O duque lembra que o poder de Ludwig pode controlar a respiração de qualquer criatura viva, então ele não pode deixar de ser sensível à respiração das pessoas. Jet comenta que não é de admirar que ele seja o mais forte de todas as gerações dos Ludwig. Ele fica em silêncio pensando que é tão forte que no final, depois de dar à luz o jovem mestre, o corpo da senhora ficou mais fraco. O duque o tranquiliza novamente, dizendo para não se preocupar, que a criança nunca matou ninguém e ele tem certeza de que Tritt não será deixado para trás. Jett diz que claro, mas o primeiro-ministro é um pouco estranho. O duque o ignora quando vê algo na frente dele que o faz parar em seus passos. Jett também para quando seu olhar cai sobre isso. Ambos os seus filhos perderam a consciência e estão deitados no chão. Eles correm até eles, mas só então olham para os monstros cercando-os. O duque os protege com seu corpo e ordena que seus homens protejam as crianças. O duque os mata todos com sua espada enquanto Jett tenta acordá-los. Ele verifica seus pulsos e informa ao duque que, felizmente, eles ainda estão respirando. Parece que a jovem senhora também está segura. O duque olha para ela e sussurra que ela deve estar. Ele pensa que provavelmente haverá muitas perguntas quando eles acordarem. A luz que entra pela janela com as cortinas abertas faz com que ela lentamente abra os olhos. Quando ela olha ao redor, se vê em um quarto luxuoso. Ela se pergunta onde está e então percebe que é o quarto em que estava acomodada com Ana. Sua atenção é capturada por Ana, que a chama e fica aliviada ao saber que finalmente ela acordou. Ela apenas geme em resposta. Mais tarde, Ana está lhe dando sopa e diz que ouviu dizer que as coisas poderiam ter piorado se o duque e Jett tivessem chegado tarde. Ela também adiciona que quando o mestre e Jett chegaram, disseram que o monstro na forma de um pássaro os estava mirando. Felizmente, eles a encontraram rapidamente. Além disso, como ela estava surpresa e cansada, ela conseguiu dormir por um dia inteiro. Ela pensa que Trit pega a dica e pensa que ela dormiu o dia inteiro. Ela então pergunta sobre Dion. Ana diz que ela quer dizer o jovem mestre. Ela está falando sobre ele, certo? Ela sorri anunciando que ele está sob custódia. Falar de karma, não é mesmo? Por outro lado, na mansão privada da família Ludwig Duduk, Jett traz comida para o jovem mestre. Ele percebe e então comenta honestamente que ainda está emburrado. Dion está sentado com o cobertor enrolado ao redor dele, apoiando o queixo nas mãos que estão descansando nos joelhos. Ele o ignora e simplesmente permanece em silêncio. Quando ele se acomodou no sofá da sala de estar, Jett coloca o pão na frente dele e lembra que se ele levar uma criança de 7 anos que não tem magia para a floresta dos monstros, ele deveria se sentir culpado e não ficar emburrado assim. Ele se defende dizendo que não está emburrado, o que definitivamente está. Ele diz que está apenas, mas não sabe o que dizer, então diz de qualquer maneira que não está emburrado. Além disso, ele ouviu dizer que ela ainda não acordou. Jett diz que está perguntando sobre a jovem senhora, eles não confirmaram a condição dela nesta manhã. Ele lembra de consolar Ana que estava chorando porque ela não acordava, e ele a confortou dizendo que o médico já disse que não havia problema, ela ficaria bem. Ele informa que até esta manhã cedo, Ana estava chorando como se houvesse um funeral. O rosto de Dion traz sua preocupação. Gedo provoca e pergunta do que ele está preocupado, e tira o pão da mão dele. Dion franze o senho e o adverte para não zombar, isso o irrita, e também diz para ele sumir. Ele ri e diz, é claro, e diz para ele não pular às refeições, ele precisa comer, mas ele franze. Há algo que ele quer perguntar. Ele lembra que quando abriu os olhos, a dor que o atingiu perto do coração tinha desaparecido, mas ele lembra que depois de usar magia demais para lutar contra aqueles monstros, certamente piorou. Ele pensa no que exatamente aconteceu enquanto desmaiava. Trit tinha segurado sua mão firmemente. Ele também lembra das palavras do Duque mais cedo, se ele entender que a criança o vê como seu irmão para se apoiar, ele pode tentar aceitar Trit. Seu olhar cai sobre suas mãos enquanto murmura que ele queria matá-la, mas não só ela não se escondeu, como também segurou sua mão firmemente. Parece que ela não tinha medo dele de jeito nenhum, ele pensa. Então, o plano de assustá-la para que ela fugisse falhou. E agora, ele se pergunta, se aquele garoto realmente vai ser sua irmã agora. Ele é tirado de seus pensamentos quando ouve uma voz vinda de fora da janela. Ele se levanta e se aproxima da janela, pensando no que foi isso? Um espião. Ele deveria chamar os cavaleiros? Ele decide que vai fazer isso ele mesmo. Ele estava de mau humor, mas não mais. E ele tem que ensinar-lhes uma lição diretamente de manhã para dar um exemplo. Além disso, ele pensa, não importa de onde aquele espião foi enviado, eles não devem tocar naquela criança. Ele abre a janela e fala com a autoridade que se medirem sua vida imediatamente, mas se interrompe quando vê que é sua irmã. Ele questiona o que ela está fazendo. Ela apenas ri dele. Ele a pega no estilo cavalinho, mesmo que ela assegure honestamente que está bem agora e lembra que ela caminhou até ele, não caminhou? Mas, indiferente à sua garantia, ele afirma que não há como ela estar bem, ela é tão magra. Ele exige que ela pare de dizer besteiras e fique em seu quarto e coma o que Ana come também, para que ela seja uma porquinha. Ela se pergunta se ele está preocupado com ela ou a repreendendo. Ela começa a se debater, dizendo que entende, mas ele deve colocá-la no chão primeiro. Quando ele a coloca no chão, ele pega um livro e diz a ela para estudar bastante, chamando-a de cachorrinha mentirosa. Será horrível se alguém que não sabe ler se tornar sua irmã. Ela arranca o livro dele e afirma que sabe ler muito bem. Ele provoca que é impossível, ela é uma cachorrinha mentirosa também. Bem sucedido em sua tentativa de irritá-la, ela grita com ele que não é uma mentirosa nem uma cachorrinha. Ela acha que esse garoto está subestimando ela. Ela já terminou o ensino médio, apesar de suas trancinhas. Ela diz a ele que, se ele não acredita, ela vai provar. Ela diz a ele para olhar atentamente e começa a ler, era uma vez, uma cachorrinha mentirosa. Ele aponta para a cachorrinha no livro e diz, ó, essa cachorrinha se parece com você. Então logo encontra outros cachorrinhos e diz que ela se parece com eles. Ela faz o melhor para manter a calma, repetindo o mantra de que ela deve aguentar isso e que não pode argumentar sinceramente com um garoto de nove anos. A porta se abre e o Duque entra. Ele fica surpreso ao encontrar os dois juntos.